Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto, histórias, compõe, canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Filipenses, capítulo 1, seguindo. Pois que é para que eles, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de padecer-lhes com o pão Cristo, e não somente de crer-lhes neles, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu, exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, ou tenhais o mesmo amor, sóis unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerado cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo, na humilhação, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecimento e figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, da glória de Deus, Pai, o desenvolvimento da salvação, assim, pois, amados os meus, como sempre, obedecer-lhes, não é só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolverei vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem memorações nem contenda, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie, do que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, Paulo e seus companheiros, Timóteo e Eupá Frótito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu o sinta animado também, tendo conhecimento de vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não é o que é de Cristo Jesus, reconheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho do Pai, este com efeito é que espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei, julgarei, todavia, necessário, mandar até Eupá Frótito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar, nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque o vírus, o que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre a tristeza, por isso, tanto mais me apresso, em mandá-la para o que, vendo-a novamente, não alegreis, que eu tenha menos tristeza recebei, pois o Senhor, com toda alegria, honrai sempre os homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou eles às portas da morte, e se dispôs para a própria vida, para suprir vossa carência de socorro para comigo, a exortação referente à alegria cristã, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor a mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, o aviso contra os falsos mestres, aquatelai-vos dos cães, aquatelai-vos dos maus obreiros, aquatelai-vos da falsa circuncisão, porque nós, nos é como é circuncisão, nos quer adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem, que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que...